Curva tem marcar de pneu, fogo no assalto se junta na rua Olha a curva dela, um bolso perdeu, fogo de verdade é nossa alma nua Curto o corpo dela como verão no rio E vai no 3, 2, 1, e oi A ação ta colando na estudante, eu posso até falar que eu não sei se eu to rimando como antes Colando aqui ultima vez foi em 2019, mas eu vou quebrar e no verso sempre comove Mas não é comoção, em locomoção, meu reto é visão, pra quebrar quem ta com o cu na mão Achando que é maimossão, vai subir igual fumaça, e é locomotiva porque é maria Mas nessa praça não existe graça, sem hipocrisia não é traça, ta comendo todos os reaça Meu rap é pra cima, junto com autoestima, independente de quem ta no topo ou ta na praça Eu entendi, cê não rima como antes, só que eu tenho talento desde o ventre Mas você tem que representar, não rima como antes, não ganha como sempre Pois eu sei que você não rima aqui, hoje vou te matar, que te expulsa o que leve Pois eu sei que agora é seu fim, maria fumaça, toma chama os seus amigos, pra ganhar de mim Pra ver se você consegue versar, pra ver se você consegue encaixar Eu tenho muita coisa pra dizer, tenho muita coisa pra aprender Só que aqui nessa batalha eu tenho muito a te ensinar É isso mesmo família, sempre lembrar de fazer barulho quando tem que se terminar, que os moleques representam E vamos por ordem de rima, só o primeiro round Ae, muito barulho pra quem gostou das rimas do Balweb Diferentemente quebrada, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Killer B Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPER A Crisônia com essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Barulhos o caldeirão Você tá nessa corrida, então mano, você vai ter que andar Você vai ter que correr, você vai ter que alcançar Você não pode morrer, então na frente quando você vê o poste Não ouse parar, você precisa correr, ultrapassa essa curva Tô nessa brincadeira, pois eu sou tipo Toretto Eu tô rimando pela minha família Hoje você vai ter que notar, sinceramente você já come Vou sobrar em abono, esse carro na frente do poste me tornei um homem Esse é o seu problema, se perdeu no seu próprio conceito Você precisa ter a luz de um poste, a luz que me resta dentro do meu peito Vai falar merda, tira o conflito Então a luz do poste que você é, só serve pra ficar rodeando o mosquito Ou seja, em cada proposta, você rodeia o poste, a mão que eu rodeia é você Nem preciso falar que é um pedaço de pó Aqui é tranquilo, aqui nessa trilha, se é um carro junto com um volante que representa a sua família Aí que você entende o porquê, no seu pulmão eu causo um epizema Só que a sua batida morreu na família e no luto porquê o carro era da Irton Senna Ae rapos, a web começa, bate e volta, duas imãs, quatro vezes de cada, certo? Só que o bicho campeônico é terceiro, caralho Ae rapos, ae rapos, 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 rapos O chão, ae rapos, 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 rapos Só pra quem quer que legalize essa porra, hein? Essa é a história do anão que te chamava Anão deixava, anão deixava O caralho já te chamou e ainda foi na parte O que vocês querem ver? SANGRE! Oh, 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 oh Manta aí o caralho, manta aí o caralho 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 Essa tal de família que te acompanha no seu carro Parece que não percebeu Isso é seu amigo quando tá a 300 por hora E até o momento que não queimar o pneu Ou não furar, minha língua até pode travar Mas não tem problema que eu rimo em cada beat Eu posso ter o QI dobrado Já que eu tenho que compensar o Dio Decepto e a Relite Oh, oh, você falou de puta Só que a cima não vai pra frente Ah, eu sou um adupo Hoje a minha quima florece na sua mente Pois eu sei que você não consegue E na batalha se tomar dores Pois eu sou tipo racional Até nesse chão vou fazer nascer flores Só que você não é o Auli Você não tem uma planta no meio desse lixão Até pro que preserva você grita até uma Eva Quem sabe junto com o seu robô você encontra sua ambição Vai ficar tranquilo Porque eu não acredito de galho aqui nesse ringue O seu galho era via de mão dupla Que pena que não puxou e não tinha força de um estilindro Que eu sou tipo Auli Ou seja, estou no movimento Eu casei com um robô E se lembra uma máquina o que tem sentimento Ai, ooo! Que eu sou! Ok, 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 ok Ok, 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 Que, uh, ah, ah Eu achei uma planta no lixo Hoje você perde nessa multidão Ai você vê como um robozinho fraco Consegue salvar toda uma nação Pelo contrário, até porque o Elomance usa o mesmo pra fuder quem tá na terra Seu robô é só porque tem o dinheiro e vê se já se impera Mas você tem o seu amor pelo cavalo, jamais, porque seu Noia Na verdade era o amor pelo robô, e nesse seu amor eu lancei cavalo de Troia Você lançou o cavalo de Troia, a verdade que encaixa vem Tuluma Só que eu sou o Troia, quando se fuder eu sou a Umbada Tira o seu cavalo da chuva, hein Sou tipo Elomance, só que você tá singelo Na verdade, mano, eu sou tipo o Emicida Não sou Elomance, só o Elomance, só o Elomarelo Só que não adianta você ter soado amarelo quando tá em setembro Porque o cérebro, diferente de um coração, ambos funcionam igualzinho a um membro Mas, já que é cavalo de Troia, sabe por que você perde o Jat de Assombro? Chamaram o Boacros e chamaram o Aquiles Eu deviai dar lã que enfia ela no seu rosto A gente tava numa batalha Cê nem entendeu minha improvisada Você aqui, a gente tá na guerra Você dando pé na sua quebrada Então você volta, pois eu sei que você é fraco Sinceramente, mano, cê é cuzão Hoje, você vê o cérebro Tá na minha coleira e o ato tá no caixão Barulho de verdade aí Antes de pedir barulho aí pros moleques, parabéns E mara pra caralho Aê, por ordem de rima, terceiro round, mano Volto com vontade consciente Muito barulho pra quem gostou das rimas do Balweb Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Killer B Aê, por ordem de rima, terceiro round 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 Obrigado.